E aí galera, hoje o Washington tá alunçando comigo, ele vai passar a tarde aqui em casa e eu espero que ele goste da recepção, porque eu tenho procurado recebê-lo da melhor forma possível. Ele é uma pessoa especial pra mim e pra vocês, que acompanharam ele durante muito tempo aqui nesse canal. Olha pra cá Washington, tá ignorando os seus seguidores? O pessoal gosta de você, né não? Promoção Batman, 85 anos. Que tal conhecer os arquivos secretos do Batman em Londres? Inscreva-se agora! Olha aí pessoal, a chance de conhecer Londres. Concorra a uma viagem com um acompanhante para vivenciar uma experiência imersiva, totalmente exclusiva e conhecer os arquivos oficiais do Batman na Warner Bros. Discovery, em Londres. Venha ver de perto os batmóveis, bat-bikes e trajes utilizados nos filmes do Batman. Nas compras de 50 reais em produtos DC, ganhe um cupom da sorte para concorrer à viagem. Serão sorteadas duas viagens com acompanhante. Essa é uma promoção válida para todo o território nacional. E período de participação do dia 17 de setembro até o dia 31 de outubro. E a cada 50 reais em compras de produtos oficiais e licenciados participantes da linha DC, no mesmo cupom ou nota fiscal, adquiridos nos sites e lojas participantes, conforme informado no site oficial da promoção, o participante poderá receber um número da sorte para participar do sorteio. E o prêmio, uma viagem de 4 dias e 3 noites para o ganhador com direito a um acompanhante para Londres, Reino Unido, conforme detalhado no item 14.2.4 do regulamento. A viagem deverá ocorrer exclusivamente entre os dias 18 e 21 de junho de 2025. Se o vencedor tiver entre 18 anos e 21 anos de idade, deverá ser acompanhado por um adulto de pelo menos 21 anos de idade para fazer o check-in no hotel. Um cartão de crédito poderá ser exigido para garantir o pagamento de despesas extras no ato do check-in. Então fica aí a dica para você que vai participar dessa promoção e boa sorte! Transcrição e Legendas Pedro Negri